As restrições do deputado federal Eunício Oliveira e do deputado estadual Zezinho Albuquerque para que o governador Elmano acolha como mais um aliado o PSD de Domingos Filho está dificultando a relação com o próprio senador e ministro da educação, o ex-governador Cearese. Os dois, Eunício e Zezinho, são inimigos de Domingos Filho, ex-vice-governador do Ceará, quando era do MDB. O senador e ministro da educação, Camilo Santana, tentou contemporizar a situação para que Domingos fizesse parte da base aliada do governador Elmano. Mas os dois, Eunício e Zezinho, estão irredutíveis. O PSD de Domingos, na Assembleia, com três deputados estaduais, já faz parte da base aliada do governo Elmano. Há um compromisso do governador Elmano e do senador Camilo, firmado conjuntamente com todos os aliados de Elmano na campanha eleitoral do ano passado, de que os cargos do governo e os apoios políticos dos dois Elmano e Camilo nas eleições municipais do próximo ano serão dados unicamente aos aliados da campanha. Quem não quiser apoiar o governo não deve ter participação do governo, ou melhor, quem quiser apoiar o governo não deve ter participação do governo e nem o apoio deste na disputa municipal do próximo ano. O compromisso foi firmado pelo fato de, nos governos anteriores, inclusive o de Camilo, os novos aliados, que tinham sido adversários da campanha eleitoral, chegavam a participar das benesses governamentais em igualdade de condições, ou até em melhores situações, que os apoiadores de primeira hora. Para evitar a repetição disso, os apoiadores de Elmano, na eleição de 2022, exigiram o tal compromisso.